Eu simplesmente só recordei naquele momento, todo mundo sentia isso, não foi o Ricardo que falou, porque esse Ricardo não falasse, não, nós tivemos essa dor e essa tristeza, essa tragédia que aconteceu em Burumadi e lamentamos muito pelos familiares que estão lamentando agora pelos agentes queridos, pelas pessoas que perderam o seu patrimônio, pelas pessoas que estão tentando se levantar, eu naquele momento do pênalti, eu cheguei até o Fábio, falei para o cara, é importante a gente ir lá e prestar essa homenagem e dizer que apesar de vivemos nessa realidade de futebol, nós estamos pendentes, estamos sentindo a dor de todos aqueles que perderam os seus agentes queridos nessa tragédia, parabéns. Obrigado por assistir.